Agora em Motor Day eu tenho o prazer de apresentar o outro galpão da coleção particular da Mercedes-Benz. Inclusive desse lado, para minha surpresa, tem o Maybach Zeppelin. Do outro lado está o raríssimo Mercedes-Benz 300 SL R Hullandau Coupé, que só existem duas no mundo. O Mercedes-Benz 300 SL R foi criado como carro de competição em 1952. Foi batizado como modelo W194. O Mercedes 300 SL foi fabricado de 1954 a 1963, totalizando 1.400 exemplares. Com sua forma Streamliner, seu interior luxuoso e suas portas Gullwing, fez muito sucesso. A Mercedes-Benz comemora os 50 anos desse modelo. O chassi tubular foi desenhado por Rudolf Uhlenhaut, com uma série de pequenos tubos soldados, formando triângulos, produzindo uma moldura resistente a torções, reduzindo o peso do carro. Nesse mesmo ano, teve um incrível sucesso em provas de corrida e ralis. Com seu design moderno e portas Gullwing, chamado assim como Asa de Gaivota, foi apresentado no Salão de Nova York em 1954. Música Música Tchau, tchau. Em competições como Le Mans, Nürburgring e carreira pan-americana, venceu em duplas e tornou-se legendário. O exótico Mercedes 300 SL recolocou a Mercedes-Benz com uma terrível força motriz das corridas e automóveis do pós-guerra. A 300 SL começou sua carreira como puro sangue de corridas em 1952 e terminou sua era como um conversível luxuoso e veloz em 1963. O Mercedes 300 SL, 1957, tem motor 6 cilindros com 3.000 cilindradas, comando de válvula na cabeça com injeção mecânica de 215 cavalos a 5.800 rotações por minuto e câmbio 4 marchas. Por que que esse Mercedes é chamado asa de gaivota? Ele é chamado asa de gaivota por causa das suas portas. Você tem essa entrada que você aperta aqui, sai essa alavanca com o formato dos dedos, você abre a porta e puxa ela para cima. Como o habitáculo do Mercedes 300 SL é muito pequeno e na hora de entrar o motorista batia o joelho na direção, aqui tem uma alavanca que quando você vira a direção se solta e você pode entrar dentro do carro com um pouquinho mais de conforto. Aí você vira o volante e acerta ele de novo aqui nessa alavanca. Se inscreva no canal.